Pisco tá filmando, caralho! Aqui é de menor, porra! Eita, olha, já chegou todo animado com a moto nova Ai! É nóis! É isso aí, vamos testar o Speed da 160 Olha ela aqui, painelzão do caralho Eita! Olha pra ali, uma poça d'água Vai nela, minha moto nova todinha Isso não é uma porra! Ah, eu vou passar devagar, velho Ainda bem que não vem carro atrás Ali eu vou testar o Speed Essa porra! E é isso aí, vamos lá agora E é isso aí, família Quem chegou agora no canal de Menomotovlog Se inscreve Já deixa aquele like monstro Também ativa o sininho de notificações Né? E também quando vocês for assistir, pessoal Meus vídeos É... vai lá E já deixa aquele like Porque o YouTube vai entender Que vocês estão gostando do vídeo Eu falo isso direto Deixa eu ver quem machucar essa porra Olha, na quinta agora Essa porra não anda nem Na quarta Ai, caralho! Anda, porra! Olha aí a viseira do maluco É nóis! Na quarta, viu? Na quarta! Chegando o quebra-mola ali Bora respeitar o quebra-mola! Ei, toma aqui Que essa porra aqui Que é sobrenatural O nome da minha moto agora É essa aqui É sobrenatural Olha Olha O interessante dessa moto aqui É porque você dá aquela pisada No freio aqui, tá ligado? E na frente Ativa, véi É como se fosse um tipo ABS Tá ligado? Massa demais, véi Olha lá Descurioso É nóis! Bora lá agora O bagulho doido De menor motovlog Caralho! Limitor Estar o motor desse caralho No subrenatural Eita! A minha esposa vai dizer Que eu sou doidão, véi Que eu tô fazendo um bagulho desse Tá ligado? E é nóis! Porra, eu tô feliz, véi Queria comprar A minha XRE Não deu certo O movimento Deu uma caída, tá ligado? Deu uma caída mesmo Que eu faço um monte de táxi Lá em Catende É... As autoridades As autoridades também lá Não ajudam nada, né? Perfeito Vereador Esses caras aí A cidade tá falida Aí por causa daqueles desgraçados Eu não tô com a minha XRE O movimento tá muito ruim O dinheiro não tá girando No comércio E é foda, véi É assim mesmo, véi Mas graças a Deus, hein É o Salmo 23 Aí tá com nós O Senhor é meu pastor E nada me faltará Isso aí Olha que sistema massa, véi Olha Apertou aqui, ó O bagulho Ativa da frente também Não precisa nem apertar A maneta aqui, tá ligado? Olha Olha o bagulho, ó É isso aí, caralho De menor motovlog Chegando com força total E agora de motoca nova aí Pra vocês Motoca nova do canal Essa daqui é pra mais perturbável Graças a Deus aí, né? Deus deu a oportunidade Só tenho a agradecer, hein? Primeiramente a papai do céu Segundo a minha saúde Terceiro esforço, né, véi? E lembrando também Que meu pai também Me deu a maior força aí É A minha outra moto Tava há dois anos atrasada E ele deu a maior força aí Pagando o IPVA Há dois anos Da minha outra moto Porque quando eu vendi A outra moto, tá ligado? Isso vai ficar só saudade E É Se eu fosse vender ela Com os dois IPVA atrasados Eu ia sair baixo Então também Eu quero agradecer A meu pai A Ailton Que sempre me ajuda E eu só tenho a agradecer Primeiramente A papai do céu, né? E a segunda O meu pai também Aqui na terra Que dá a maior força pra nós E meu pai É 100% Show de bola E bora E bora testar o Speed O pessoal vai dizer Porra de menor É todo Então toma Sebozo Bora galera Na quarta Vai caralho Eita porra Agora é bagulho todo Deu nem tempo Deu nem tempo lá Visitar a minha equipe Ferro na boneca Olha 116 Na quarta Olha aí Sei nem como é que tá A posição nova da câmera Aí depois vocês é que vão avaliar Deixa eu aliviar agora o motor E é isso aí pessoal De menor motovlog Espero que vocês gostem Gostaram aí da minha loucura Eu sou doido E é isso aí E espero que vocês gostaram Da minha doidiça Pessoal Quem é novo no canal Se inscreve Ativa o sininho de notificações Quem já é antigão aí Ou quem tá começando também Já deixa Aquele curte like pra nós Beleza? Aquele curte like Aquele chanha Porque o YouTube vai entender Que vocês estão adorando O vídeo de menor motovlog E é nóis Valeu mesmo E daqui a pouco Pra comemorar Eu vou tomar Uma cerveja bem gelada Uma não Várias E hoje eu tô afim De ficar doidão E é nóis pessoal Tamo junto Até depois do fim E... Fui Fui E aí E aí